Eu te dei meu amor Por um dia e depois Sem querer te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega o coração La, 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 la Votarei a querer Algum dia, hoje eu sei Que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontrar a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontrar a felicidade Quando se entrega o coração